Quando eu pari de tocar, ainda estava tocando bem, ainda tinha bastante resistência. Já faz 12 ou 13 anos que parou. 12 anos, né? É, 12 ou 13 anos que parou a nossa banda. É, a nossa banda e a orquestra. Foi ruim parar? Foi ruim para o vou parar? Ah, foi ruim, né? A gente estava acostumado a fazer uma coisa que a gente gostava. Você vê, nós tocavamos para tudo quanto era lugar. Tocava na cidade vizinha, nos dias do município da cidade. Tocava em festa nas outras cidades. Aqui a gente tocava nas festas. Tinha procissão, sempre tinha procissão. Nós ia tocar na procissão. Ou então ia tocar na igreja. Ia tocar no campo de futebol. Não parava. Não, era para tudo lado e nós estávamos tocando. E é uma coisa que a gente gostava, pelo amor de Deus. Nós yamos. É... Eu...